Olá amigos, o Alô CETESB de hoje é sobre a CETESB na Antártica. A Antártica é o continente mais inóspito do planeta, possui mais de 90% do seu território coberto de gelo, cerca de 14,4 milhões de quilômetros quadrados. É maior do que a Oceania e a Europa. A título de comparação é interessante ver isso. Caberia um Brasil e meio dentro da Antártica. O gelo armazenado na região totaliza 25 milhões de quilômetros cúbicos, ou 70% da água potável do planeta. É incrível, né? São mais de 170 tipos de minerais e grandes lençóis de gás natural. Além disso, diferentemente de outros continentes do mundo, a Antártica não tem países. Também não tem uma população nativa, ou seja, pertence a cada um de nós, pertence às presentes e futuras gerações, como um direito transindividual. As atividades realizadas na área da Antártica são planejadas e executadas de forma a limitar impactos negativos sobre o meio ambiente local, bem como impactos sobre os ecossistemas dependentes e associados. E isso tudo de acordo com o Protocolo de Madri, que foi assinado em 1991 pelos países signatários deste Tratado da Antártica. O Brasil tem adaptado suas atividades às regulamentações deste protocolo e trabalha com um manejo exemplar ambiental na nossa Estação Antártica Comandante Ferraz, que inclui o tratamento de resíduos e a retirada de todo o lixo produzido. Também é importante registrar para vocês que nosso país apresentou, em conjunto com a Polônia, a proposta que considera a Baía do Almirantado a primeira área Antártica especialmente gerenciada, no segundo menor dos continentes, com uma superfície de 14 milhões de quilômetros quadrados. Em 2012, a Estação Antártica Comandante Ferraz, localizada na Baía do Almirantado, na ilha Rey George, no arquipélago de Shetland do Sul, na Antártica, essa estação foi destruída por um incêndio, que provocou enormes prejuízos, além da contaminação do solo. E, à época, o Brasil desenvolvia mais de 20 projetos de pesquisa científica, incluindo a observação atmosférica, o monitoramento ambiental de baleias e algas e o monitoramento climático. A CETESB, que é referência no tema de áreas contaminadas, foi então convidada pelo Ministério do Meio Ambiente para contribuir na elaboração do Plano de Gerenciamento Ambiental e, mais tarde, com o Plano de Intervenção para a Descontaminação do Terreno. Até a inauguração da nova estação, que foi oficialmente entregue no início deste ano, foram oito campanhas anuais feitas por nossos técnicos do Departamento de Áreas Contaminadas. Foram feitas coletas de amostras e orientação de trabalhos de investigação. Enfrentando temperaturas médias de aproximadamente menos 2 graus Celsius, os técnicos da CETESB auxiliaram na manutenção desse compromisso. Uma verdadeira aventura, desbravando este continente gelado. Mas também um grande fortalecimento institucional da CETESB, junto aos demais órgãos envolvidos. Além do aprimoramento técnico dos trabalhos de campo e do know-how ali adquirido. De forma que, no programa de hoje, nós conheceremos um pouco mais dessa história. Fique conosco! Olá, estamos de volta com o Alô CETESB. E no nosso programa de hoje, abordando um tema interessantíssimo. Questões ligadas à Antártica e ao monitoramento da contaminação de solo decorrente de um incêndio ocorrido lá. Para falar desse tema palpitante, nós convidamos o Gessé Soares Alves. Gessé que é técnico do Setor de Avaliação e Auditoria de Áreas Contaminadas da CETESB. Faz parte da Diretoria de Impacto Ambiental. Gessé integrou a equipe da CETESB na Antártica. Participou também de outros projetos relevantes, como o Projeto Reflorestamento da Serra do Mar e Manguezais, de 1988 a 1994, do Projeto Pomar, de 1998 a 2002, do Projeto Tietê, de 2004 a 2008, e depois do Projeto Antártica, de 2012 a 2020. Ele passou vários dias lá no continente gelado, e por isso, né, nós quisemos trazê-lo nesse dia para participar do nosso Alô CETESB. Gessé, muito obrigada por aceitar o nosso convite, estar conosco nesse dia e compartilhar dessa experiência incrível, né? E eu acho que o primeiro ponto que todo mundo quer saber, que é o primeiro aspecto interessante, é como vocês chegaram à Antártica, né? Qual foi aí esse desafio, a viagem, enfim, o caminho para chegar lá, já que não é nada perto daqui, né? Se você puder nos contar um pouquinho. Em primeiro lugar, quero agradecer, doutora Patrícia, pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui, participando desse Alô CETESB. Para chegar até a Antártica, nós dependemos de várias condições aí. Nós temos um contato direto com o pessoal da Marinha, do Ministério do Ambiente, para que a gente possa integrar a equipe e ser conduzida através do pessoal da Força Aérea Brasileira, né? Que normalmente a gente utiliza a aeronave Hércules, que normalmente decola do Rio de Janeiro, tá? Então, o nosso percurso é São Paulo até o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, nós temos que chegar até Pelotas. Pelotas é um local que tem um grupo do ProAntar, que está lá, que faz, que armazena os nossos EPIs, tá? Então, normalmente... Explica o que é o EPI, para que fique mais claro. Os nossos EPIs, para serem utilizados lá na Antártica, vai de macacão até uma roupa chamada, tá? Um Mustang, que é uma roupa que nós temos que estar usando quando tiver embarcação. E normalmente precisa de embarcação, porque continuando o nosso percurso, passou por Pelotas, pegou os EPIs, nós vamos até Punta Arenas, no Chile. E quando chegar em Punta Arenas, no Chile, ficamos aguardando a janela Antártica. A janela Antártica nada mais é que uma abertura no céu para que o avião possa entrar na Antártica. Chegando na Antártica, nós temos o destino de ir até a Estação Antártica Comandante Ferraz, que esse percurso, normalmente, se faz de navio, tá? É um percurso curto, que dura aí umas 4, 5 horas de navio, mas um tempo fechado, um tempo com problema, pode ter uma durabilidade um pouco maior aí. Quando não temos essa disponibilidade do avião, que de repente está atravessando, eles falam de atravessar o Drake, né? Que é a união do Atlântico e do Pacífico, que é o verdadeiro triângulo das bermudas, que todo mundo teme, Então, nós vamos de navio, né? Quando não tem a condição de ir de Hércules, de avião. Então, é um sufoco a mais. Mas, assim, é sempre gratificante, que é sempre uma história a mais para a gente estar contando. Mas, conta para a gente, em termos de tempo, tudo isso, né? Levou quanto tempo? É, dessa última viagem, demoramos 4 dias para fazer todo esse percurso. Mas já houve um período que gastamos quase 8 dias. Devido à temperatura, devido à frente, estava muito complicada para poder acessar a Antártica. Por três vezes, nos trocávamos, descíamos, aguardávamos no aeroporto. Quando chegava lá, nós tínhamos que retornar para o hotel, porque a janela Antártica estava fechada. Então, com isso, existem possibilidades, de repente, você chegar até a Antártica, né? Então, nós dependemos da condição climática, realmente, para a gente poder chegar até lá. Ah, é muito interessante, né? Eu já recebi o Gessé e a Daniele, na presidência da CETESB, para falar dessa experiência, que eu acho incrível a participação da CETESB num projeto como esse. E gostaria também, Gessé, que você falasse um pouco para nós e para os nossos internautas que acompanham o programa, como a CETESB se inseriu nesse projeto que envolve a reconstrução da estação, né? Que pegou fogo lá na Antártica. Eu até gostaria de contar um caso que houve. Nós estávamos conversando, dialogando com vários professores, né? Porque tem diversas universidades lá. E tinha um convidado de uma universidade, inclusive ele era americano, e alguém perguntou na mesa por que da CETESB está participando ali. E ele respondeu, number one Brasil. Então, assim, eu não tenho facilidade no inglês, tenho dificuldade, mas eu percebi que ele conhecia que o trabalho da CETESB era muito importante não só para São Paulo, mas para o Brasil e agora para a Antártica. E com isso foi feito o convite, através do Ministério do Meio Ambiente, a CETESB, por conta do desmonte da estação. Então, no princípio, no início de tudo, foi o pessoal da emergência, emergência química, e o pessoal de análise de risco, que foi a primeira equipe da CETESB a adentrar até a Antártica. Depois foi o grupo, foi o Elton e o Paulo Henrique, colegas do Departamento de Áreas Contaminadas, que foi fazer a primeira investigação preliminar. Nessa investigação preliminar, eles levaram diversos equipamentos para tentar fazer um trabalho de investigação, só que algumas coisas não deram certo. Mas antes disso, eu queria saber, assim, como que se dá esse processo de investigação de área contaminada? A CETESB tem, na verdade, uma área que trabalha especificamente com o tema das áreas contaminadas. É uma referência para o Brasil, nós somos no estado de São Paulo, o estado que tem uma legislação própria, a Lei 13.577 de 2009, desculpem, e, enfim, uma preocupação com o tema das áreas contaminadas. Então, o que é essa investigação e como se deu, então, esse trabalho lá na Antártica? Muito bem. A preocupação, em princípio, conforme o acordo de Madri, que a Antártica foi feita, está aberta para fins de estudos, pesquisas, Então, existe a preocupação do Ministério do Meio Ambiente, da própria Marinha também, dos problemas que ocorreram por conta do incêndio. E, com isso, nós tivemos que fazer toda essa avaliação desse impacto por conta não só do derramamento de combustível que ocorreu, e também em questão da queima. Então, a CETESB, com o know-how nessa parte, dos conhecimentos, da parte de amostragem e da qualidade também ambiental, foram feitas diversos tipos de trabalho, como a amostragem de água, amostragem de solo, para verificar aí o grau de contaminação, ou, no caso, a alteração da condição do ambiente, e foram feitas essa investigação preliminar por completo. Deu, no início, nós tivemos um problema por conta do desmonte da estação, porque você não conseguia fazer uma investigação total, porque, de repente, naquele ponto tinha equipamentos, tinha maquinários. Então, assim, ao longo do tempo, nós podemos fazer uma investigação X naquele ponto, X naquele outro, porque é o que dá para ser feito naquele período que nós estávamos lá. Foram quantos dias mesmo? Nós chegamos a passar até 26 dias na estação, mas teve outros períodos que foram menores, por conta do nosso deslocamento, que eram muito difíceis, por conta também da obra, porque nós estávamos lá lidando com vários frentes de trabalho. No caso, nós tínhamos lá o grupo da Marinha, que é o grupo gestor que fica lá, que é um grupo de 16 militares com o seu comandante. Tinha um grupo também de engenharia da Marinha e o grupo de engenharia dos chineses que estavam coordenando a obra. Então, para fazer qualquer tipo de atividade, você era obrigado a ter essa reunião, esse contato, para que todos pudessem chegar a um acordo e você realizar ali o seu trabalho. Eu acho que é interessante colocar para as pessoas que nos acompanham hoje que tem toda uma questão de logística que envolvia também você ter uma área que sofreu um incêndio por conta disso e pelos tanques de combustível, uma contaminação e ao mesmo tempo em que está desmobilizando essa área um outro projeto de construção da nova estação. E ter que fazer tudo isso num ambiente inóspito, difícil e com certeza os desafios são muitos de engenharia, de inteligência. Nós trabalhamos muito com áreas contaminadas e em algumas situações você tem a possibilidade por exemplo de retirar camadas do solo, levar para um outro local, utilizar metodologias que talvez não fossem viáveis no caso da Antártica. Aconteceu isso? Então, o correto é que se fosse verificar realmente para essa parte da transferência de solo contaminado para um outro setor lá ficou muito difícil. Então, o máximo que foi feito foi remoção de algumas partes do solo por conta da construção. Então, é igual a construção residencial. Você tira um material daqui, coloca outro material aqui, você pega o entulho daqui, coloca aqui para frente e lá não foi diferente. Inclusive, tem alguns pontos que nós não conseguimos investigar ainda, inclusive o parque de tanques que no período dos anos 80 houve um vazamento grande. Então, essa área é uma área futura de futuro detalhamento que nós vamos ter que fazer, uma investigação detalhada, conversando com o Ministério do Meio Ambiente, universidades, para ver qual será o futuro daquilo ali. Porque é uma área que houve um problema e nós não tivemos acesso ainda a ela. Tá certo. E uma coisa que eu acho que é interessante saber é se que tipo de monitoramento foi feito, se foi possível analisar, na verdade, qualidade da água, qualidade do meio, ambiente mesmo, em função desse evento. Como ficou essa parte no trabalho? Desta vez nós conseguimos construção de quatro postos de monitoramento, levamos equipamentos suficientes para poder fazer a construção, sempre de um modo diferente, porque não tínhamos equipamento adequado para poder fazer, nós temos que nos adequar aos trabalhos, que é uma coisa completamente diferente de você ter o seu equipamento aqui e lá, fazer a perfuração, colocar o posto de monitoramento na altura, no ponto ideal, mas nós conseguimos pela expertise do nosso trabalho, da Dani, que trabalha comigo, do próprio, meus superiores, que a gente conversava também, pedia instrução, então, assim, foi uma coisa bem bacana, que nós sempre tivemos apoio para poder fazer o trabalho, e com isso, nós conseguimos, dessa vez, fazer a coleta de quatro postos de monitoramento, coletas de água, conseguimos também fazer a amostragem multiincremento de solo, que na amostragem multiincremento, seria você demarcar uma área, mais ou menos, 30 por 30, um quadrado, e você fazer coleta aleatoriamente, em 30 pontos, nessa área, depois você peneira esse material, praticamente, no peneiramento, você já está homogeneizando esse material, normalmente, também, você coloca uma bandeja, a gente vai, faz um quadriculado nela, para você falar que está coletando em pontos diferentes, e você preenche ali o frasco, e armazena ele numa condição, numa câmera fria, que aí pode estar lá conservado até o nosso retorno. Esse ano, também, fizemos a amostragem de ar ambiente. O ar ambiente, nós fizemos essa amostragem por conta do bloco técnico. O bloco técnico é a única estrutura que foi construída a nível do solo, porque o restante da estrutura da estação, ela é elevada. É uma estrutura bacana, elevação de mais de 3 metros de altura. Então, foi feita essa amostragem de ar, em 3 pontos, escolhidos, para ver, detectava alguma coisa referente à questão de combustível. As amostras foram analisadas, o retorno para a gente foi até bacana, porque deu alguns derivados de material, tipo adesivos, de cola, então, não teve tanto problema. Então, para a questão da população que vai estar trabalhando lá dentro, nós ficamos muito mais tranquilos. Que bom, né? Eu acho que projetos como esse, trazem desafios, justamente por não serem algo onde o conhecimento está todo constituído, não é a praxe do dia a dia, mas o importante é que na CETESB nós temos técnicos com uma formação que permite avançar, inclusive, para esses projetos desafiadores. E eu agradeço muito, Gessé, por ter essa oportunidade de conversar com você sobre esse assunto e pergunto se ao final dessa entrevista você vê essa participação da CETESB no projeto como algo positivo, qual que seria essa mensagem final de alguém que já esteve lá, você sabe que eu invejo isso, eu quero ter essa oportunidade um dia, então, eu queria que você deixasse aqui para os nossos internautas uma mensagem final da sua impressão em relação a essa oportunidade de trabalho. Olha, no meu ponto de vista, eu já sou grato a Deus por estar trabalhando na CETESB, por ter a oportunidade de fazer esse trabalho, de conhecer novos projetos, novas pessoas, o que a CETESB levou para lá, levou uma bagagem muito grande a qual algumas universidades, alguns professores nos procuram também, para poder saber de algum peso, uma medida, poxa, você pode orientar o que você acha, inclusive, nós participamos já de vários projetos auxiliando alguns professores lá também, eu tive até uma experiência de pescar, fui fazer uma pescaria lá, para fins de pesquisa, foi super agradável, coletei sedimento junto ao pessoal do Instituto de Oceanografia da USP, que também tem um carinho muito grande para a professora Rosalinda, ajudamos também um pessoal também da Unifesp, então, assim, nós somos gratos de fazer essa troca, esse intercâmbio de informações na área ambiental, e eu só tenho a agradecer de tudo que eu passei, dos momentos que foram da minha entrega lá no continente gelado, e agradecer a senhora por nos dar essa chance de ir lá novamente e dizer que nós estamos prontos para mais uma aventura se por acaso houver. Tá certo, Gessé, muito obrigada, parabéns pelo trabalho, realmente é um orgulho para todos nós da CETESB saber que tem pessoas com tanta dedicação e que podem trazer na verdade aquilo que é necessário em termos de gestão de áreas contaminadas. muito obrigada por estar conosco no ALO CETESB e esperamos em breve que você possa ir novamente e trazer mais novidades ainda para um novo ALO CETESB. Muito obrigada. Eu fico agradecido, muito obrigado. Estamos de volta com o ALO CETESB e hoje tratando de um tema muito interessante. Estamos tratando do trabalho da CETESB na Antártica e a oportunidade que nós tivemos de participar do projeto que envolveu o monitoramento da área contaminada decorrente do incêndio da Estação Brasileira de Pesquisa. Para falar desse tema, eu recebo hoje a Daniele da Silva Martins, a Daniele que é técnica no nosso departamento de áreas contaminadas e tem formação em engenharia química na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado em engenharia hidráulica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e tem larga experiência no tema de áreas contaminadas. Daniele teve a oportunidade de ir e participar do ProAntar e eu acho que vale a pena começar, Daniele, falando um pouco sobre esse projeto que é esse programa, o ProAntar e quantas vezes a CETESB esteve na Antártica e você também, quantas vezes esteve lá? É um prazer, obrigada pelo convite, foi muito interessante essa minha participação nesse projeto, obrigada por ter me escolhido, porque eu fui indicada, a indicação também da CETESB para o Ministério do Meio Ambiente e nós somos convidados pelo Ministério do Meio Ambiente para participar do ProAntar, que é o Programa Antártico Brasileiro após o incêndio que ocorreu em 2012. Então, de 2012 até 2020, foram oito vezes, oito anos, né, que a CETESB esteve lá com a equipe da emergência, com a equipe de áreas contaminadas em todas as etapas do gerenciamento e eu estive cinco vezes, tive a oportunidade de estar lá por cinco vezes, cinco verões antárticos, né, que é de outubro a março, verão antártico. É, esse é um ponto importante, né, porque tirando essa janela desse período, fica muito difícil, não é possível, né, fazer a visita e a viagem, não é isso? Por que que é escolhido esse período? É, no inverno, somente os militares, os 16 militares que estão no ProAntar, somente eles ficam lá. Os técnicos, os civis vão de outubro a março, que estão todas as pesquisas, os dois navios brasileiros, toda a estrutura da aeronáutica, uma vez por mês tem um voo e aí a gente vai nesses voos de Hércules, né, até lá. Tá certo. E falando um pouco desse projeto especificamente, né, e da participação da CETESB, imagino eu que foram possíveis muitas parcerias em função da visita da CETESB, da primeira, né, e também acho que seria bom, Daniela, falar um pouco sobre a questão do processamento mesmo das áreas contaminadas, o tipo de trabalho que é feito, qual que é a lógica desse trabalho de áreas contaminadas, começando com a investigação, né, e as fases seguintes para quem está nos assistindo hoje? Então, o gerenciamento de áreas contaminadas, propriamente dito, ele tem várias etapas do gerenciamento que são seguidas tecnicamente, né, a avaliação preliminar, a investigação confirmatória, a detalhada, e, na sequência, o plano de intervenção, que é uma etapa que nós não chegamos ainda lá na Antártica, a gente está no detalhamento, e monitoramento para encerramento depois também faz parte da sequência toda. Primeiramente, para a Antártica foi a equipe de emergência, eles fizeram o desmonte da estação, ajudaram eles lá a separar os produtos que estavam envolvidos, e foi muito importante, depois disso foi o Elton, que é o nosso gerente de departamento, fez a investigação preliminar, e foi a primeira start, né, os primeiros problemas que a gente teve com a investigação, foi ele que teve lá, as dificuldades que a gente tem em trabalhar num clima muito congelado, né, e depois disso, na sequência, foram outros técnicos, e dentre esses técnicos, tive eu cinco vezes, o GCE cinco vezes, nós juntos, eu e o GCE, fomos quatro vezes, e separados com outra equipe, outras vezes, mas foi muito interessante. Muito bom, e sobre as parcerias, né, nós tivemos parcerias, esse resultado das amostragens, como que é feito esse trabalho, acho que é importante que as pessoas saibam que essas amostras são retiradas lá e são trazidas, na verdade, para a CETESB, né? Sim, então, a parceria inicial começa com a CETESB com o Ministério do Meio Ambiente, onde o Ministério do Meio Ambiente convida a CETESB para ajudar a participar e investigar. Como que é feito isso? A nossa contraproposta, além dos técnicos e do know-how, né, a gente traz as amostras para analisar nos nossos laboratórios de solo, de água, metais, óculos, óculos, nosso pessoal, e dioxinas e furanos também a gente amostra, porque foi uma queima, né, que teve lá. com certeza. Então, nós trazemos amostras de solo superficial, solo subsuperficial, a gente amostra em cavas, água, água e ar ambiente. O ar ambiente foi amostrado com uma parceria com o IAUSP, que é o Instituto Oceanográfico da USP, onde ele tinha um projeto com o Ministério do Meio Ambiente e ele pagou para o laboratório essas análises. Então, foi toda uma negociação, deu certo. Amostramos, eles pagaram, a gente trouxe. E no segundo período, esse projeto acabou. E nós, o que vamos fazer? Um ponto só, de um ano só, não seria suficiente, né? Não traz, né? É um ponto. Aí, a gente, no ano seguinte, conseguimos, continuamos uma parceria diretamente com o laboratório. E aí, o laboratório se propôs, então, traz as amostras que a gente cobre, né? A gente trouxe, nos emprestaram os equipamentos e eles fizeram as amostras com a Vapor Solution. Muito bom. A gente percebe, né? Que esses trabalhos que envolvem a área de meio ambiente, que são tão dinâmicos, que são tantos assuntos e áreas de conhecimento diferentes, eles dependem muito de parcerias. E, inclusive, da experiência, né? De outros técnicos. Vocês, nas suas visitas, você encontrou pessoas de outros países, de outras instituições? Como que foi isso? essa relação com as outras pessoas? Sim, sempre encontramos gente de outras pesquisas, outras universidades, no próprio navio, que é o nosso meio de transporte, lá tem várias pesquisas e muitos pesquisadores de todo o Brasil, de outros países também. inclusive tem alguns pesquisadores que fazem parte do ProAntar e são estrangeiros. Ah, interessante isso. De que países você teve a oportunidade de conhecer, nesse caso, na visita mesmo? Na visita, bom, tem a base da Polônia, lá, né? Que é do lado, inclusive, no incêndio, foi a Polônia que deu apoio para o Brasil. Eles são a base mais próxima da nossa, então, existe uma relação muito forte, muito ligada lá, interessante isso, porque um apoia o outro. Ali, próximo da base, também tem a extração, a extração antártica do Machu Picchu, do Peru, eles também pedem muito apoio, a gente ajuda no que pode, eles também ajudam, é uma troca, eles também têm muitos estudos e a gente se encontra e conversa sobre isso. E com os técnicos brasileiros também, os professores que vão, todo tipo de pesquisa, de algas, de ouriços, de baleia, nossa, a gente vê de tudo lá, é muito interessante. Uma oportunidade incrível, uma oportunidade fantástica. Ah, desculpa, eles têm muita curiosidade com relação à investigação, aí eles perguntam para a gente também, nossa, áreas contaminadas, como é que é? E sempre existe essa troca. Muito bom. Interessante. Bem, nós sabemos que já temos hoje novas instalações, uma nova estação, um projeto bastante interessante, moderno, e seria bom contar para quem nos assiste hoje um pouquinho sobre essa nova estação, você que já esteve lá, e que você pôde ver. ela realmente tem diferenciais em relação à estação anterior? Sim, ela é muito moderna, é bonita, é o que eu comento sempre, é de dar orgulho, é orgulho para o Brasil, a gente tem uma estação antártica, moderna, muito bem construída, os outros países vão lá conhecer, inclusive para o navio na Baía do Amirantado, para olhar, porque se eles não têm autorização para entrar, eles olham, tiram fotos, é muito interessante. E a estação que foi construída pela China, que foi quem ganhou a concorrência, o projeto parece que é do Paraná, alguma coisa assim, e quem coordenou esses trabalhos foi a Marinha do Brasil, os engenheiros da Marinha, e na logística toda tem a Marinha, o Prontar, ele reúne toda essa equipe, né, da Marinha, do Exército, sempre tem alguém também da aeronáutica fazendo os voos e abastecendo a estação, tem tudo isso, tanto com engenheiros quanto com combustível. Sim, eu acho muito interessante o fato de nós pensarmos em algo que traz muito orgulho para nós brasileiros, né, nós temos uma tendência sempre de imaginar que aquilo que é feito nos outros países é melhor, enfim, tem mais tecnologia, os países de primeiro mundo, quando essa estação é um orgulho para todos nós brasileiros e a CETESB fica muito feliz em poder participar desse projeto, poder levar os seus conhecimentos em áreas contaminadas para uma contribuição que diz respeito ao nosso país, enfim, é realmente muito bom e eu sei que você esteve lá cinco vezes, então a minha pergunta é uma pergunta até interessante também do dia a dia, como enfrentar o frio de um local como aquele? Uma vez que aqui no Brasil nós não temos nem neve praticamente, apesar de que você é do Rio Grande do Sul, então talvez você já esteja mais acostumada com o frio, mas eu acho que não um frio como o de lá, então conta um pouquinho para nós. Não, o frio realmente é intenso, a gente pega dias de muito frio, outros dias mais ameno, porque nós vamos no verão, já por isso também. Mas o que é isso, mais ameno, em termos de temperatura? Ah, mas é normal, uma média assim, uns cinco graus. É bem ameno, né pessoal? Só que o problema é a sensação térmica, que com o vento ela baixa muito, então já, esse último ano teve temperaturas bem elevadas, inclusive, só que a sensação térmica não era tão elevada assim. E quando está zero, então, é menos cinco, a sensação congela os dedos. Nós temos, a gente recebe, né, um saco chamado andain, com todos os equipamentos que a gente precisa lá, bota, jaqueta para o frio, jardineira, toda a proteção, que a gente leva só a segunda pele, põe tudo isso em cima, né, que a segunda pele é nossa, pessoal, e tecnicamente para trabalhar já é difícil, porque a gente usa luva, luva de borracha, de nitrílica, né, para as amostras, né, para o contato com as amostras, só que essa luva não aquece, então a gente tem que coletar rápido, tentar agilizar e trabalhar nesse sentido para poder não, aí descongela um pouquinho a mão, tira a luva, aquece, toma um cafezinho e volta para uma nova amostragem, a gente trabalha assim, lá na amostragem sim, que geralmente como a nossa amostragem é na base, na estação, a estação está ali, é só entrar, se aquecer e descer de novo, é tranquilo, com relação a essas roupas, elas são ótimas, são de qualidade e a gente aguenta tranquilamente o frio com elas. é fundamental, né, ter essas roupas, mas eu acredito que por ser uma rotina muito diferente, distante da família, distante daquilo que nós estamos acostumados a fazer aqui numa cidade como São Paulo, no nosso caso, né, deve haver algum tipo de desafio e como você fazia para passar os dias, tornar esses dias melhores, né, nós já conversamos na CETESB e em algumas oportunidades vocês tiveram que ficar dias sem poder fazer o trabalho, aguardando a questão da melhora do tempo, então, como lidar com esse tipo de experiência? É, a gente sentar, conversar, interagir com as pessoas, conhecer, às vezes, até o dia a dia de outras pessoas, né, que há muitos trabalhos internos lá também, ainda dá para a gente saber o que é, né, trabalhar lá, a gente tem orientação, lá tem médicos e enfermeiros, então, por exemplo, vamos sair para o frio, a primeira coisa, eles orientam, ó, sempre de óculos, portetor solar, queima muito por causa do reflexo da neve, né, é muito, muito, é, não estamos acostumados com isso, é, as conversas, os cafés, o almoço junto é muito importante, toda a equipe almoça junto, o almoço é do meio-dia a uma, das onze a uma, ao meio-dia, uma hora de almoço ali, então, todo mundo almoça junto, então, a gente troca, conversa, senta, combina um chocolate no final do dia que vai estar frio, consegue saber o que os outros estão fazendo, imagino eu, né, que pesquisas estão sendo desenvolvidas também, outros trabalhos, até mesmo o pessoal da marinha, que tem trabalhos que eles desenvolvem lá, de limpar neve, com os botes, nossa, às vezes acontece cada coisa que tu nem imagina, né, fala, não, a gente está consertando o bote aqui, sabe, não é do nosso dia a dia, então, a gente conversa isso também com eles, muito bom, e pensando um pouco na questão da parte técnica, técnica, dessa experiência, dessas oportunidades, né, foi possível trazer também lições do ponto de vista técnico, e que pudessem ser compartilhadas na CETESB com os demais colegas que fazem parte da equipe, né, de áreas contaminadas, como você vê esse lado também? Com certeza, é, simplesmente, a diferença entre a amostra lá e aqui é muito grande, os equipamentos, muitos não funcionam com o gelo, é difícil de fazer uma sondagem, de, não tem como, nem equipamento, está congelado, é duro, um dia, aconteceu de quebrar o hidráulico da máquina numa escavação, de tão duro, tão congelado, e o material também é de ferro, e aí, como vocês fazem numa situação como essa? Uma vez que não dá para ir comprar na lojinha? Não, não dá, não, lá tem mecânicos, né, eles consertaram, eles, a própria Maria tem toda uma estrutura, eles consertaram, era a máquina, uma escavadeira, né, eles tinham outras também, então, aí, vai se adaptando com o que tem, outras coisas, assim, amostrar com neve, a gente já amostrou com neve, mas era, por que que a gente teve que amostrar naquele momento? Porque foi quando a gente estava com as cavas abertas da nova, nova estação, tinha que ser naquele momento, duas, três horas depois eles já iam fechar, então, não tem o que fazer, tem que ir lá e amostrar, então, aí vai, troca de luva, aquece, toma café, volta para lá e continua, mas tudo com controle, né, lógico, a gente não... Sim, eu acho que pelo que você conta aqui, nós percebemos que um profissional para atuar nessa área e para atuar na CETESB, ele precisa ter assim um perfil dinâmico, uma persistência e enfrentamento mesmo de dificuldades e claro que muitas das pessoas que nos assistem, são jovens que também pensam em desenvolver uma carreira, em buscar uma área para trabalhar, então, eu queria que você desse uma sugestão aqui daquilo que é necessário e falasse da sua experiência do perfil da pessoa que vai trabalhar com questões como o meio ambiente, como que você vê isso? O que é esse perfil esperado? O que é mais importante para esse profissional? Então, com relação ao meio ambiente em si, aqui no Brasil, vamos dizer assim, né, tirando um pouco o foco da Antártica, a pessoa tem que se preparar, tem que se especializar, porque na universidade a gente não aprende tudo, tudo, a gente tem vaga noção de vários assuntos, mas é na prática, no trabalho de campo, nas dificuldades, nas conversas com professores, profissionais, sênior, que a gente vai aprendendo, então, essa troca de receber essa informação, tem que estar preparado para receber o aluno novo, né, esse desenvolvimento pessoal também, de conversar com as pessoas, perder a inibição, de perguntar, mesmo sendo um assunto que, ai, talvez, não é muito interessante, não, é interessante, tudo que é conhecimento é interessante, né, muito bom, e aí, aprofundar nesse sentido. E eu acho que, pelo que você colocou, também fica muito claro que esse profissional tem que ser alguém sempre aberto a aprender mais, né, porque o trabalho é dinâmico, então, nós estamos sempre aprendendo, eu acho que isso faz parte também do nosso crescimento para a vida, essa abertura para sempre aprender. eu agradeço, Daniele, por estar conosco nesse dia, compartilhar dessa experiência incrível, né, foram experiências, foram viagens incríveis à Antártica, e desenvolver esse trabalho na CETESB, que tanto nos orgulha, muito obrigada, e eu também encerro, né, agradecendo aos nossos internautas que acompanharam o nosso programa de hoje, e já deixando o convite para que vocês estejam conosco novamente no próximo Alô CETESB. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pesquisadores estrangeiros afirmaram em estudo que é necessário reforçar a gestão ambiental na Antártica, segundo investigação científica publicada na revista Science. É necessário uma proteção maior para combater ameaças como o degelo, o aumento do turismo, a pesca, a poluição e a invasão de espécies rasteiras, além de uma potencial exploração de petróleo e gás natural nas áreas ao redor. O estudo que teve a participação da Universidade do Texas, A&M, dos Estados Unidos, afirma ainda que o sistema do Tratado da Antártica, um conjunto de acordos internacionais para a proteção do continente que reúne 50 países está sob pressão por conta da mudança do clima e dos interesses de governos nos recursos naturais. Segundo os cientistas, a Antártica, que possui 90% da água doce do mundo em estado sólido, é um dos lugares fundamentais para a pesquisa, que ajudarão a compreender como o ser humano pode vencer os desafios existentes hoje no planeta Terra. De acordo com Chuck Cannicott, o oceanógrafo que liderou a pesquisa e preside o Comitê Científico sobre Pesquisa Antártica, o Polo Sul serve como um termostato para o planeta. Ele é sensível e assim como o Polo Norte no que diz respeito às oscilações de temperatura, respondendo rapidamente a qualquer alteração no clima. Precisamos proteger a Antártica, afinal, ela é o último grande lugar desértico do planeta e a equipe técnica da CETESB continuará contribuindo com o programa de pesquisas para a preservação da Antártica. Espero você no próximo Alô CETESB. Até lá! Alô CETESB